Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou trazendo passo a passo dessa tiara com veludo, tá? Aqui é o tecido veludo. Espero que você goste. Ele é trançado, não sei se está dando para visualizar bem. Aqui é um veludo, ele é mais fofinho. Esse é um veludo mais seco, vamos dizer assim, mas são as mesmas medidas. Ele fica um mais largo que o outro, tá vendo? Por conta do tecido. Acho que o vermelho dá mais para visualizar. E no vídeo eu vou estar mostrando, gente, como que a gente faz com o próprio veludo para encapar essa tiara, tá? É 100%, sem costura, tá bom? Deixa eu ver se dá para focar aqui. A tiara, o acabamento fica por cima. Gente, fica perfeito, é porque as cores não dá para ficar nítida no monitor. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Você vê que a tiara, você não vê emenda nenhuma. Olha a ponta aqui, gente, do acabamento. Fica ótimo também, todo na cola quente. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Então, assiste todo o vídeo. Todas as medidas são importantes. No decorrer do vídeo, a gente dá muitas dicas para você estar elaborando a sua tiara, tá bom? Deixa o like aqui para a gente, que é super importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal, se é novo ou nova por aqui, tá bom? E tem um sininho, deixa ativado, que vai vir muita coisa linda aí para vocês. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e os materiais. A gente vai precisar de três tiras, tá? Ela tem uma largura aproximadamente de quatro centímetros ou quatro centímetros e meio. Vocês vão estar aí cortando, tá? Aí, o comprimento, ó, dessas tiras... Deixa eu botar aqui certinho. Cinquenta e cinco centímetros, tá? E vai sobrar uma pontinha, mas a gente vai precisar dessa sobra. Então, eu tenho três partes iguais a essa, tá bom? Aqui é para fazer a trança. E eu tenho... Para encapar a tiara, porque já enrolou aqui, gente. Para encapar a tiara... Ó, eu tenho trinta e oito centímetros. Deixa eu pegar aqui direitinho para vocês verem. Trinta e oito centímetros. A largura dele... O meu não consegue ficar abertinho, não, gente. Eu tenho três centímetros e meio. Aqui na metade do quatro. Não coloque menos, não coloque três e nem coloque quatro, tá bom? Três e meio. E aí, gente, a gente vai usar uma tiarinha com um centímetro de largura. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, gente, eu vou usar essa tiarinha. Ela tem um centímetro de largura, tá? Ela tem um centímetro. Essa minha aqui tem quarenta centímetros, tá bom? Ela tem um centímetro. Se você quiser uma trança mais grossa, mais grossa, você vai cortar a largura de quatro. Você vai aumentar a largura da tira, entendeu? Aí, também, você vai precisar de uma tiara mais larga para estar trabalhando, no caso, você queira uma coisa mais grossa. Aqui é a tira da tiara, que a gente vai encapar a tiara. Esse lado é o lado certo, tá? Que vai ficar para fora bonito. E aqui é o avesso, tá? Então, você vai colocar esse lado aqui para cima, tá bom? O avesso para baixo e esse lado para cima aqui. A gente vai fazer uma colagem. Abaixei mais a câmera. Se você tiver uma máquina, você une as duas pontas com o lado direito para dentro e passa a costura na bordinha. Como eu não tenho máquina, eu vou trabalhar com a cola quente, tá? Gente, é bem na bordinha dessa tira aqui do tecido, tá? Uma colinha bem pouca e você vai unir as pontas, tá? Aí, eu uni as pontas aqui com a cola quente. Aí, eu venho assim, ó. Junto as pontinhas. E eu venho bem, deixa eu juntar bem direitinho aqui as pontinhas. Não tem barulho aí, mas fazer o que, né? Você junta bem as pontinhas e vem com o bico da pistola. Gente, não precisa excesso de cola, tá? Esse tecido aqui... Qualquer pouco de cola, ele gruda. Aí, eu vou fazer isso aqui, gente, até o final, tá? Quando eu terminar, vou fazer essa colagem aqui até o final. Quando eu terminar, eu volto aqui. Ó, gente, eu colei todinho, tá? A gente vai virar isso aqui. Eu tô com um palito de unha, sei lá do que é. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Vai desvirar o canudo. Não tá aí, não. Não vai. Você vai desvirar. Nós vamos... Gente, vocês vão prestar atenção no acabamento que eu vou fazer pra essa tiara. Vocês vão ver que vai ficar bacana, bacana. Presta atenção, tá? Pronto, a gente desvirou. Essa parte que a gente colou, ela vai ficar aqui em cima, tá? Então, o acabamento aqui atrás vai ficar perfeito. Por que vai ficar em cima? Se a gente vai colar a trança aqui em cima, tá? A gente vai colocar. Tá vendo, gente, que a manhã ele fica? Ela não fica bem ajustada, apertada. Também não precisa. Ela fica ótima o tamanho. Pronto. Você organiza pra costura ficar em cima. A emenda, vamos dizer assim. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Pronto. Aqui tem o tanto que eu deixei pra aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo a tiara aqui? Tá meio escuro, né? Pronto. Você deixa uma ponta para fora. Tá? Para fora. Eu só vou deixar ela bem retinha aqui. E eu vou colar ela aqui pra cima. Eu não vou deixar muito na pontinha, não. Tá, meninas? Eu vou deixar... Tá vendo aqui mais ou menos quanto que eu vou deixar? Aqui pra cima. Então, preste atenção ao usar cola, porque onde a cola que a gente pegar já foi. Não solta e fica manchado. Ó. Trouxe. Eu trouxe pra cá, ponto. Aí você fecha aqui dentro esse buraquinho. Então, pra mim foi o melhor acabamento que eu fiz. Tá vendo? Já desceu cola aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. A mesma coisa. Organiza aqui, ó. Pra costura ficar em cima. Vou puxar aqui mais um pouco. Pra ficar justinha. Aqui já tem um pedaço maior passando. Eu vou tirar um tanto, porque eu não preciso dele todo. E vou fazer o mesmo processo. Gente, você já espalha a cola, não deixa excesso de cola aqui, não. Porque pegou aqui nesse veludo, já foi. Pronto. Você deixa aí. Nós temos isso aqui, gente. A tiarinha tá pronta. E nós vamos agora para a trança. gente, pode puxar bem, esticar bem, tá? Se você quer a trança mais grossa, você corta mais largo, tá? Você corta isso aqui mais largo, veludo. Pronto. Pronto. Eu puxei bem. Gente, essa parte que fica aberta sempre para baixo, tá? Sempre para baixo, estiquei. Pega a próxima, a parte aberta sempre para baixo. Não pode esquecer disso. A cola eu espalho bem. Você vai colocar assim, ó. Uma por cima da outra. Não se preocupe não, que depois dessa pontinha a gente vai cortar. A parte da abertura, ela fica para baixo, tá? Pronto. Agora você vem, ó, mela e vem com a outra ponta. Esticar aqui. A parte aberta para baixo, você coloca aqui, tá? A gente vai ter isso aí no colo, não. Peraí, Brasil. A colinha aqui. E eu coloquei ela aqui. Pronto. A gente pega aqui um bico de pato. Pronto, gente. Eu vou pôr um bico de pato aqui, só para ajudar. Tem essa parte de cima, um de um lado, um do outro. Então, a gente vai trançar. Você vai trançar. Prestando atenção que essa parte aberta aqui tem que ficar para baixo. Você vai fazer uma trança normal. Ó. E vai organizando. E vai organizando. Não precisa fazer a trança, gente. E puxar. Não puxa. Você só vai fazendo isso aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Você só vai fazer isso aqui. Deixa eu só organizar aqui, porque a minha parte aberta está aparecendo. Pronto. Você vai fazer aqui, isso aqui, ó. Eita, gente. O barulho é hoje. Você vai fazendo isso aqui. Pera aí. Vamos lá, gente. Eu parei aqui que é o barulho. Ó. Você vai trançar. Até o final. Sem puxar. Tá? Não puxe. Senão vai ficar feio. Você só vai trançar. Pra um lado, pro outro. Quando a gente chegar no final, você põe um bico de pato. Não cola, não faz nada. Aqui eu vou mostrar pra você como que eu vou fazer, gente. Pra ficar aquela ponta, aquele acabamento perfeito. Que eu já mostrei pra vocês aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, minas. Cuidando, como eu sempre falo. Essa parte aberta, ficando para baixo. Tá? Vamos tomar todo o cuidado aqui. Ó. Já vai ficando assim. Aí, quando você só vai ajustando. Tá vendo? Deixa eu aproximar aqui. Você só vai ajustando. É porque a cor não ajuda muito também. Tá vendo como a trança fica bonita? Eu vou trançar até o final e a gente volta. Terminei aqui, gente. Aí, coloquei um bico de pato, tá? Tá achando essa iluminação pouca. Vou ter um bico de pato. Agora, vocês vão prestar atenção. Então, essa é a parte que nós iniciamos, tá? Você vai prestar atenção. Você pode usar qualquer lado da trança, tá? Você vê um lado melhor. Deixa eu olhar aqui. Tá tudo direitinho. Deixa eu conferir aqui. Pronto, gente. Ó. Essa parte aqui foi a parte que a gente colou. Você vai olhar o seu melhor lado. E você vai... E você vai... Presta atenção. Ó. Essa parte que a gente colou eu vou tirar, tá? Tirei, tô segurando bem. Aqui, ela... Como ela tá colada, não vai soltar, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Não vai soltar, a minha soltou. Soltou. A gente vai colar. Peraí, viu? Como eu cortei aquela parte da cola, né? Por isso que ela soltou. Deixa eu colocar aqui. Você vai fazer o trançado de novo, tá? E pensei que não ia soltar, mas eu cortei demais. Mas tudo ok. Pronto. Colei a pontinha. Essa pontinha aqui, ó. Eu vou dobrar para dentro. Para dentro. Quando eu dobro aqui, ó. Você organiza ela aqui, tá? Peraí, gente. A gente precisa que ela fique bem bonita. Dobrei para dentro. Ó. E agora, você vai esticar a sua trança. Deixar ela na sua posição. E quando a gente dobra aqui, ó. Esse acabamento vai ficar aqui, entendeu? A gente vai colar ele aqui. Deixa eu ver, gente. Se dá para ver. Ele vai ficar colado aqui em cima, tá? Deixa eu botar uma pontinha de cola de nada aqui atrás. E você já vira a pontinha. Pronto. Ah, tá. Se vai ficar grosso, não vai ficar grosseiro, tá, meninas? Deixa eu apertar aqui. Pronto. Aí, colou. Ó, gente. Vocês hoje ignoram a vizinha, o barulho. Ignora tudo. Porque... Pronto. Eu preciso dessa pontinha. Assim. Você vem com bem cautela, gente. Ó. A cola, você já deixa ela espalhada. Não deixa excesso de cola, pelo amor de Deus, tá? A minha aqui não colou, não, gente. Olha aí. E aí, você já vem aqui em cima no lugar certo. Porque você não vai poder estar tirando e colocando. Tá? Você não vai poder estar tirando e colocando. Feito isso. Você organiza aí, ó. E agora você vem com sua trança aqui em cima. Sem puxar, tá, meninas? Demais. Você já mede aqui. Pra você ter uma noção. Pronto. O segredo maior é esse. E a outra ponta. Olha como eu venho com a cola. Só no meio, tá, menina? Só no meio. Aos poucos. Aí eu venho, posiciono minha trança. Tá? Vocês estão vendo que eu não tô esticando. Posiciono a minha trança. Só segura. E aí, a gente vai fazer isso aqui. Todo esse processo. Presta atenção que a emenda da cola da tiara, a minha já tava ficando fora. Tá vendo? Ela tem que tá bem no meio. Aí eu venho com a trança aqui em cima. Gente, eu vou colar até o final. E agora eu vou voltar pra gente fazer a outra ponta. Tá bom? A gente já volta. Ó, meninas. Aqui eu não colo até o final, tá? Você vai deixar essa parte aqui, ó. É... Sem colar por enquanto. Cheguei aqui. Tá? Eu vou tirar. Sem desmanchar a trança. E eu vou cortar mais um excesso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu cortei o excesso. Eu tenho mais ou menos um centímetro da tiara pra fora. Tá? Peraí, deixa eu só organizar a minha trança aqui. Aqui a gente tem que colar também as pontas, lógico. Unir elas três aqui. Pra não ficar soltando. Não sei se tá dando pra visualizar bem. Deixa eu afastar a mão. Feito isso aqui... Deixa eu acertar as pontas aqui. Tomara que não descolou. Você vai fazer o mesmo processo. Vai dobrar para dentro a ponta. A gente vai dobrar para dentro a pontinha. E aí, ó. Dobrei. Segura. Pra colar. Aí, agora você organiza ela aqui em cima. Tá? A minha ficou um pouco grande, gente. Deixa eu dobrar mais. Deixa eu colocar aqui por cima. Não dá trabalho não, gente. Eu que tô meio desajeitada aqui. Pronto. É isso aqui que eu preciso. Colocar uma cola aqui embaixo. Temosa não, né? Bora, meu amor. Cola. Pronto. Parece que ficou. É porque a gente tem que ter o cuidado pra não se queimar e não ficar resíduo de cola. Aí, você vem aqui, ó. Um pouco de cola, parece que eu já botei demais. Quero me queimar não, gente. Pronto. Agora sim, né? Agora sim, né? Dificuldade, Brasil. Tá vendo que ela fica rente aqui com a tiarinha? E agora, apertou. E aí, você só vai terminar de organizar. Tirar os fiapos. Está tudo ok. Espero que vocês gostem da dica. Essa ficou até um pouco mais grosseira. Ela precisa ser colada mais um pouquinho aqui, tá? Tá vendo? Ela precisa eu colar ela mais aqui. Aqui, gente, tem que ter muita cautela. Como eu falei, porque a cola quente mancha o veludo. Pronto. Agora sim. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem da dica de hoje. Uma ficou mais larga do que a outra, tá vendo? Porque esse veludo, esse daqui é mais fofinho. Esse é mais fino. E a mesma largura que eu corrolei da tira. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.